Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele veio-se o amém, somente Deus e mais ninguém A Deus seja o louvor Se Deus quiser, Ele é Deus Se não quiser, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu vou, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Ele vem-se o amém, somente Deus Mas ninguém a ver, seja o louvor Se Deus quiser, Ele é Deus Se não quiser, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu vou, Ele é Deus Se tudo der, seja o amém, somente Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se a doença vier, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Eu adoro o tempo inteiro Eu adoro o que Ele é A doença vier, seu amém, somente Deus A doença vier, seu amém, somente Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se Deus quiser, Ele é Deus Ele é teu, o amor é teu Ele é teu, o amor é teu Ele é teu, em tudo certo Ele é teu, mas não vai continuar Ele é teu, o amor é teu Deus é Deus 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 Deus é Deus